Cada vez é maior o número de famosos que se consideram evangélicos e assim tentam conquistar o público. Crente, protestante, góspel. Vamos lá para a parte 1. 70 famosos que são evangélicos e você não sabia, bloco social. Começando. Oi gente, vamos começar pela cantora sertaneja, não cantora góspel, Ana Castela. Ela é uma sensação do momento na música sertaneja e ela começou a cantar na igreja evangélica e vez ou outra volta por lá. Andresa Ourá, que muita gente lembra, se tornou uma das mulheres mais famosas do Brasil e passou um tempo na Igreja Universal. Foi internada, os pastores foram lá, entrou com um processo contra a igreja pedindo de volta 2 milhões de dólares. Tem também Arthur Aguiar, ele que ganhou o BBB e desde a época que namorava Maíra Cardi, ele se assumiu evangélico. Diz que sempre frequentou as igrejas evangélicas, principalmente na época de Rebelde na Record. Bruna Marquezine não é de hoje, desde criança, mesmo atuando em várias novelas da TV Globo, ela sempre disse que frequentou células evangélicas, acampamento de igrejas evangélicas e segue a vida. Longe do Brasil, mas continua gospel. Tem também Caio Castro, que começou a frequentar igrejas evangélicas quando ainda era adolescente. Se tornou um grande empresário e também grande ator e não abandonou as igrejas gospel. Tem também Camila Loures, ela que é influenciadora e também empresária, super conhecida nas redes sociais como uma grande influenciadora, diz que desde criança frequenta igrejas evangélicas e vez ou outra ainda solta a voz como cantora. Vamos que a gente chega a Karina Bach, que fez novelas na TV Globo, diz que está super arrependida de ter trabalhado no Plim Plim, hoje é quase uma pastora evangélica, de vez em quando tem algumas polêmicas. Pode ou não pode? Chegamos a Cariúcha, ela que está dominando o SPT, é quase a sucessora de Silvio Santos, nasceu num lar evangélico. Entrou para o meio do funk, mas ela diz que até hoje frequenta as igrejas evangélicas. Você sabia? Você gosta da Cariúcha? Essa é a parte 1. Chegamos então a Xande do Harmonia do Samba e Carla Pérez, eles são evangélicos desde o início dos anos 2000. De vez em quando alguém critica, como assim? Evangélico no Carnaval? Pode ou não pode? Me conta que eu quero saber. Chegamos a Kat Lairis, ela que era, era a da esquerda, agora é o da direita. Ele diz que foi curado numa igreja evangélica e hoje não é mais gay. E aí, acredita na cura gay? Sim ou não? Chegamos a Celso Portioli, que é apresentador do SBT e nesse vídeo, nessa parte 1 e na parte 2, você vai conferir que quase todos os apresentadores do canal de Silvio Santos são evangélicos. Você sabia? Sim ou não? Chegamos a César Filho, que também trabalha no SBT, é apresentador do SBT Brasil e frequenta a igreja evangélica. Mesmo na época em que atuava na Record, ele não frequentava a Universal, frequentava a igreja cristã do Brasil. Já César Menotti e Fabiano é reconhecida como uma das duplas mais queridas da música sertaneja. E vez ou outra, eles são flagrados em uma igreja evangélica, tanto que já gravaram alguns hinos de muito sucesso. Tem também o Chris Pratt, ele que é dos Guardiões da Galáxia, da Turma da Marvel e sempre foi protestante lá nos Estados Unidos. Nasceu numa família cristã e até hoje frequenta a igreja. Você sabia? Sim ou não? Cleo Loyola é apontada pela internet como a primeira esposa do Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E ela vez ou outra se apresenta como pastora, mas essa pastora conta cada fofoca. Cristiana de Oliveira fez parte da novela Pantanal, sucesso da Rede Manchete nos anos 1980. A partir dos anos 2000, ela frequentou igrejas evangélicas e também atuou no canal do Bispo. Chegamos a Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 2024, que é filho de um pastor evangélico. Ele que vez ou outra, na casa mais vigiada do Brasil, falava sobre a Bíblia. Aqui fora, só dancinha. Chegamos a Dedé Santana, que é dos Trapalhões e dizem que no final dos anos 90, ele ficou internado entre a vida e a morte com problemas cardíacos e contou com a ajuda, as orações de um pastor. Ele então resolveu se tornar evangélico desde os anos 90. Deolane Bezerra, funkeira, super conhecida, ex-fazenda da Record, sempre se assumiu evangélica e frequentadora de igrejas evangélicas em São Paulo. Lembrando que essa é a parte 1. Parte 2 está chegando. Felipe Fogosi fez várias novelas na Globo e também na Record. Sempre foi um galã. Ele que hoje é político, sempre frequentou igrejas evangélicas em São Paulo. Continua um galã de novelas. Felipe Simons é ator, atuou em várias novelas da Globo, como Salve-se Quem Puder, e está pronto para novas novelas. Ele e toda a sua família se tornaram evangélicos em 2022. Chegamos então a ninguém menos que a Rainha do Rebolado, a nossa querida Gretchen. Gretchen sempre assumiu que frequenta igrejas evangélicas, vez ou outra nas redes sociais, faz as suas orações e sempre se apresenta assim, como uma garota gospel. Heloisa Perissé se tornou evangélica lá nos anos 1990. Ela que fez várias novelas da Globo e programas humorísticos, diz que não frequenta mais igrejas, mas continua se dizendo evangélica, prefere rezar em casa. A mesma coisa acontece com Isabelle Drummond, que também é atriz global, e prefere célula, com amigos rezando a Bíblia uma vez ou duas vezes por semana, mas ela também se considera uma menina evangélica. Chegamos a Jade Picon, que também participou do Big Brother Brasil, e fez a novela Travessia na Globo. Ela sempre se apresentou como uma empresária, influenciadora e evangélica frequentadora de igreja em São Paulo. Chegamos a Joana Prado, a ex-fiticeira e o Vitor Belfort, lutador. Eles são um casal bem conservador e já faz um bom tempo que eles nas redes sociais se envolvem em algumas polêmicas sobre banheiros para homens e para mulheres. João Pedro também é influenciador e ele se apresentava como um gay contando fofocas. Agora está namorando uma mulher e se diz, depois que está frequentando a igreja, curado. Não é mais gay. Você acredita? Joelma, que era da banda Calypso, sempre foi evangélica. Vez ou outra tem alguma polêmica com os gays. Será que são coisas de Deus? Sim ou não? Mas ela continua admirada por todo mundo. Faz muito sucesso. Para encerrar a parte 1, Jojo Todinho, mesmo funkeira, mesmo frequentando o carnaval, Jojo sempre se assumiu uma pessoa evangélica que frequenta a igreja evangélica. Se inscreve no canal, aperta no sininho, segue a gente. A parte 2 está chegando aqui no nosso bloco social. Tchau, tchau.